Salve buzineiro, olha aí cara, que maravilha hein, Vectra com a buzina marítima, olha aqui galera onde ficou, tá lá embaixo ó, corneta virada pra baixo, o motorzinho dessa vez ficou na lateral, mas aproveitando o parafuso, olha que massa hein, e aquele somzão pra tirar qualquer um da frente, o cara disse que vai causar hein, toca aí buzineiro! Quer buzina forte, as melhores do Brasil? É aqui na sua buzina!